Fala aí galera, beleza? Hoje eu tô trazendo mais vídeos pra vocês E galera, tenho uma história pra contar pra vocês Eu estava vindo da escola, né? Cheguei em casa de boas Peguei meu celular e me deparo com uma mensagem de um amigo meu Aí quando eu vejo que ele botou, ele botou assim Roger, bem saiu a DLC do Halloween GTA V Corre lá pra ver Eu falei pra ele Não acredito, mano, não saiu essa DLC Primeiro que a Rockstar não ia divulgar assim E não é possível isso que tenha saído Aí ele foi lá e mandou uma foto pra mim Aí eu corri pro GTA Aí quando eu corri pro GTA, galera Eu me deparo com isso, ó Vou aqui na internet Viagem, transporte Super Alto San Andreas E olha o que eu vejo Os dois carros da DLC do Halloween Surpresa de Halloween Aí eu falo Nossa, mano, não tô acreditando Eu mesmo não acreditei, galera Mas Tá aí a DLC do Halloween Chegou finalmente E eu descobri que era surpresa essa DLC Porque a Rockstar não lançou nenhuma DLC pra você instalar Ou seja, eu liguei meu GTA e já tava A DLC já aqui Não precisei nem instalar nada Então por isso que tinha essa surpresa aqui A Rockstar fez uma surpresa bela Enganou todo mundo Então tamo aqui, né Com o nosso traje aqui que a gente fez da abóbora É a máscara aí, ó O traje eu fiz E aqui é um dos carrinhos, né Que veio E olha o que que tem atrás dele, galera Olha que viagem isso Ah, eu acho que vocês não vão conseguir ver Mas Já que tá quebrado o vidro ali Que eu dei um tiro ali Aí o vidro não quebra, quer ver? Vou achitar quanto isso Ah, quebrou Eu furei o pneu E olha o que eu me deparo, galera O que isso aqui atrás? Olha só Olha que viagem isso aqui, galera Olha só o monstro aqui Que viagem Então vamos lá Vamos mostrar pra vocês aí O que veio O que não veio Ó, essa aí é a buzininha Veio duas buzininhas novas Vamos lá na Minha garagem Minha garagem Minha garagem que eu vou pegar o outro carro Porque o outro carro é mais rapidinho E galera, veio muita coisa maneira Nossa, muito legal Veio a lanterna Que eu já já mostro pra vocês Veio as máscaras lá novas Que eu também vou mostrar pra vocês Veio missões novas Veio missões novas Que eu também vou fazer E se der eu trago pra vocês o vídeo Que é Gatomia 1, 2, 3, 4 e 5 Ou só vai até o 4, se não me engano Que é um... A Rockstar escolheu um lugar que fica tudo escuro Aí um... Um cara Vestido de monstro Pega E os outros são os gatos Que vão ser pegos Com uma doze Com uma doze E aqui, ó Aqui tá meu outro carro, ó Vou mostrar pra vocês logo a máscara E como vocês podem ter visto ali dentro No carro Saiu novos enfeites Tá? Na Los Santos Custos Aí na Bennis Saiu enfeites do Halloween Só bagulho louco E vou tentar mostrar aqui a máscara pra vocês Aqui foi os trajes que eu fiz, ó Abóbora Espantalho Monstro humano Melancia sinistra Zombie Que é o carinha que tá ali atrás Nesse carro E esse traje aqui Que é bem louco Empolgante E que eu não vou brincar com isso Nem vou... Nem vou colocar aquele traje ali Então vamos nas máscaras A máscara, ó Começando desse aqui Ó que máscara feia Esse Que é um tal de Lucifer Que falam, né Essa bruxa aqui Esse... Não sei o que que é isso É alienígena Hipicótico Hipnótico Espantalho De novo Aquela máscara Só que De outro modelo Esse aqui Que me lembra um filme De terror Que eu já vi Aqui é uma... Uma mosca Sei lá Um inseto Um lobo Esse aqui também é muito louco Essa máscara, galera Tipo que uma... O esqueleto da pessoa Sai pela boca Tá ligado aí Vem a caveira cheia de sangue Com uma língua pra fora Viagem Aí vem... Tem de vários tipos Tem esse aqui Falam que é o demônio esfolado Aqui é psicopata Aqui é mordomo Olha esse Aí é da abóbora Da melancia E acaba ali, galera São essas as máscaras Vou colocar o traje aqui Olha esse traje aqui Então vamos nesse outro carrinho aqui Que saiu Que é bem louco também Corre pra caraca o carrinho Não corre igual o T20 Mas corre maneirinho ele É um carrinho bom Olha o barulho E a outra buzina Que eu coloquei Aquelas buzinas De terror mesmo E aqui é o outro enfeite Que veio, né Aí é o outro enfeite E agora eu vou correr lá Pra mostrar o enfeite pra vocês Ai, galera Até que o fim saiu essa DLC Se pra galera aí Da antiga geração Saiu essa DLC Comentem embaixo Que eu não sei se saiu Pra antiga geração Mas comentem se saiu E o que vocês acham Sobre essa DLC, galera Nossa, tá muito maneiro, galera Agora sim eu vi Que era surpresa Falaram que hoje era É Halloween Lá nos Estados Unidos Lá fora, né Aí eu corri Aí meu colega Correu pro GTA Diz que ele viu lá Aí me contou na hora Eu já trouxe aqui Pra vocês o vídeo E vamos ver aqui Os enfeites novos Que vem, ó Pera aí Que eu vou começar daqui Ó lá na Bênis Só vem até esse Esse negócio aí Aí agora Essa noiva fantasma Com o coração na mão Vem o Jason Que eu botei no carro Que é muito top Esse zumbi The Alken Dead Essa criancinha macabra Também que é um espírito Muito louco Também Aí ó Tem loira Tem esse tipo aí O zumbizinho lá Que eu falei Frank externo Que é o do carro lá Esse aqui é a múmia Que tá nesse carro aí Botei esse Aqui é o lobo Aqui é o Drácula É o vampiro E acabou aqui E agora eu vou mostrar A lanterna pra vocês Ó, tem um maluquinho aqui A lanterna fica aqui Olha como que é maneiro Galera A lanterna Legal Aí você mira Ela acende Aí você mira Ela acende Imagina isso aqui No escuro Galera Que da hora Que vai ser Ó Tentar fazer uma kill Aqui numa pessoa Na rua Pra vocês verem Como que é Corre 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 Achei uma vítima Toma aí Nossa Bugou Eu miro pra ela E acende a lanterna Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixa aquele like Se gostou Se inscreva no canal Pra vocês verem novos vídeos Comentem aí Sobre O que vocês acharam Dessa DLC E se A galera da antiga geração Que acompanha o canal Se saiu pra vocês Dessa DLC Que eu não sei se saiu Eu sei que Pra press 4 Que saiu Então é isso aí Eu vou ficando por aqui De novo Até a próxima Valeu Falou Tchau 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 Tchau